Música As vésperas da Semana Santa, a comunidade católica do Rio Grande do Norte recebeu uma boa notícia do Papa Francisco. Os mártires de Cunhaú e Uruaçu serão canonizados, em data a ser definida pelo Vaticano. Meu convidado da semana é o Padre Nunes, um dos sacerdotes mais atuantes do Estado. Padre Nunes considera que o Papa Francisco já fez história entre os católicos ponteguares. Nosso bate-papo ocorreu na Catedral de Natal. Padre Nunes, as vésperas da Semana Santa, a comunidade católica do Brasil, em especial do Rio Grande do Norte, comemora a decisão do Papa Francisco de canonizar os mártires de Cunhaú e Uruaçu. Como é que o senhor recebeu esta notícia? Eu recebi, assim como toda a Igreja da Arquidiocese de Natal, a Igreja do Brasil, com muita alegria, com uma atitude, um sentimento de muito júbilo, diante daquilo que o Papa Francisco agora realmente proclama, dizendo que os nossos mártires, nossos irmãos potiguares, que foram martirizados no ano de 1645, nas terras de Cunhaú e Uruaçu, já beatos, que foram beatificados em 5 de março de 2000 pelo então Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, e aí a Igreja vivia esse tempo de muita expectativa, quando é que nós vamos dar o segundo passo? A beatificação foi o reconhecimento das virtudes daqueles que morreram em defesa da fé. E agora a Igreja vai dizer, eles nos são apresentados como modelos de santidade a ser seguido na vivência da fé católica para a Igreja presente no mundo inteiro. E a Igreja do Rio Grande do Norte não oferece apenas um santo, né? São 30 exemplos de vida, vidas ceifadas em nome da fé cristã católica. O Vaticano já definiu data e local da canonização, seria uma grande oportunidade do Papa Francisco visitar o Rio Grande do Norte. Nós estamos esperando essa definição, acredita-se que agora em abril haverá uma reunião do Conselho dos Cardeais e nessa reunião o Papa então comunica a canonização não só dos mártires, mas também dos dois pastorinhos de Fátima, Portugal, Jacinta e Francisco, que também serão canonizados. Então estamos no aguardo, nós esperamos e a Igreja acredita a nível de arquidiocese que ainda será esse ano. Sem dúvida, estamos vivendo um momento muito especial, né? Um momento muito especial, de muitas bênçãos e muitas graças para a Igreja do Brasil, mas sabendo que o bênçoo, a raiz e toda essa alegria está nas terras do Rio Grande do Norte. A gente está falando em momento especial, estamos vivendo o ano santo mariano. O que é que o momento tem de importância para a comunidade católica do Rio Grande do Norte? Olha, o evento, esse acontecimento é para a Igreja do Brasil, a Igreja de Portugal e a Igreja da Polônia. O Papa Francisco declarou ano santo mariano para esses três países. O Brasil porque nós estamos celebrando os 300 anos da aparição da imagem Nossa Senhora Aparecida do Rio Paraíba do Sul, Estado de São Paulo. 100 anos Portugal, a aparição de Nossa Senhora aos três pastorinhos lá na Cova da Iria em Fátima. E os mil anos da devoção do povo espanhol, do povo polonês à Nossa Senhora. E para nós do Brasil, o Papa definiu que o centro da celebração vai ser o santuário de Aparecida. Mas muita gente, em virtude da extensão do país, não pode ir à Aparecida para cumprir as obrigações do ano santo mariano. E aí o Papa definiu que todas as paróquias do Brasil que tem Nossa Senhora Aparecida como sua padroeira deve ser também um lugar de romaria. É o caso do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Natal. Do Natal. Podemos dizer que a única paróquia do Estado do Rio Grande do Norte dedicada à Nossa Senhora Aparecida está no bairro de Neópolis. Então, lá também, o nosso arcebispo, obedecendo a esse decreto do Papa Francisco, declarou que a nossa paróquia passa a ser, durante esse ano, um lugar santo e extraordinário para a vivência do ano mariano. Estamos concluindo o período da quaresma. Estamos próximos aos cestejos e às comemorações e aos ritos da Semana Santa. O que é que vai marcar este ano a Semana Santa? Olha, a Semana Santa nos prepara para a festa de todas as festas, que é a Páscoa, onde celebramos a vida que vence a morte em Jesus Cristo. Por ser tão grande e tão importante, é preparada antes por um tempo que nós chamamos de quaresma. 40 dias de convite à conversão, de limpeza interior, de purificação, para podermos chegar à festa da Páscoa. Então, já estamos às portas da Semana Santa, que tem um ritual muito rico, um ritual de fé, de uma beleza e de uma espiritualidade muito profunda, nos prepara. Então, dentro dessa, da boa notícia, da canonização dos mártires do Rio Grande do Norte, do ano santo mariano, nós temos, assim, muitos motivos para dizer a Deus obrigado e celebrar a festa da vida em Jesus Cristo. A Semana Santa, a quaresma, discutem um tema importante na campanha da fraternidade, fraternidade e biomas em defesa da fé. Foi importante esse tema desse ano? Muito importante. A campanha da fraternidade, que é fruto do pioneirismo da Igreja do Rio Grande do Norte, que começou aqui no Rio Grande do Norte, já há 50 anos, trazendo esses temas bem atuais para provocar, despertar essa consciência crítica e uma resposta positiva dos CIEs diante da realidade desafiadora. Esse ano traz o tema, exatamente, fraternidade e biomas em defesa da vida. E o objetivo, como diz, define lá a própria CNBB, é despertar nos CIEs essa admiração, admirar a obra da criação. E admirados por aquilo que Deus criou para mim, para você, para todos nós, é provocar dentro de nós essa admiração, uma conversão, no que diz respeito ao nosso cuidado, à nossa responsabilidade para comer o ambiente. Então eu acredito que o tema chega num momento muito oportuno e a gente não pode reconhecer, provocado já pela ação pelo pastoreio do Papa Francisco. Através do documento Laudato Si, louvor à criatura, ele despertou a Igreja para a reflexão da campanha do ano passado, que é uma continuação deste ano, o tema da criação. O Papa Francisco provocou, digamos assim, uma verdadeira revolução na Igreja Católica. Ele tem enfrentado problemas e práticas antigas e vem abrindo aí o diálogo com diversos segmentos da comunidade católica. Como é que o senhor define o papado de Francisco? Olha, uma das coisas que mais me chama na pessoa do Papa Francisco é sempre que ele aparece em público, ele conclui dizendo, rezem por mim, né? Rezem por mim. E nessa expressão, que abriu, por sinal, o início do seu pontificado, quando na sacada da Basílica de São Pedro, ele se curvou e pediu que rezasse por ele, isso mostra que não é fácil, né? Não é fácil aquilo que ele está enfrentando como resistência, também dentro da própria Igreja, por parte daqueles que se dizem os conservadores, né? Porque o Papa realmente provocou essa grande mudança. Ele tem mexido naquilo que a Igreja, às vezes, não teve a coragem de mexer, né? Não falava, apenas, como se diz, varria para debaixo do tapete, o problema existia, as dificuldades existiam no campo da missão da Igreja, mas o Papa Francisco traz isso e transborda para o mundo todo. Por isso que ele diz, a Igreja precisa ser uma Igreja de saída, uma Igreja que não fica agora nas sacristias, não fica apenas voltado para a sua realidade de quatro paredes, mas é uma Igreja que vai em saída, vai ao encontro, as periferias, não só geográficas, mas as periferias existenciais. Na sua opinião, qual o tema mais espinhoso que o Papa vem enfrentando? Olha, são muitos os temas, né? Por exemplo, essa questão da pedofilia, né? Ele tem sido muito firme, né? Muito firme naquilo que a Igreja precisa realmente se posicionar diante dessa chaga, dessa ferida que tem feito a Igreja sofrer muito, né? E o Papa Francisco tem trazido esse tema, o diálogo com a Igreja do Oriente, né? O Papa tem ido ao encontro com os patriarcas orientais, né? Os patriarcas têm vindo ao Vaticano rezar com o Papa. Então, essa abertura, essa busca de uma Igreja que, como ele me diz, é saída e ele tem dado o exemplo. Em recente declaração do Papa, ele admitiu a possibilidade de ordenar homens casados. O senhor tem alguma opinião formada a respeito disso? A Igreja Católica enfrenta alguma dificuldade de ter novos padres? Olha, é um tema novo, né? Diante da carência de sacerdotes, né? Sobretudo, por exemplo, olhando para a realidade da Igreja no Brasil, o lado da região norte, a carência naquela região, né? O arcebispo emérito de São Paulo, Cláudio Humis, né? Foi um dos que tem provocado esse diálogo, tem feito essa provocação aos cardeais e ao próprio Papa, né? De como podemos responder, como podemos, como a Igreja está presente, levando a Eucaristia, que é um direito de todo cristão católico, para essas realidades onde não existe a presença do sacerdote, né? E aí, diante dessa carência, eu acredito que é um tema a ser discutido, né? Que o Papa também vai enfrentar muita resistência. O Papa também abriu uma discussão em torno do acolhimento de alguns segmentos da sociedade, como as pessoas que são divorciadas e os gays. Como é que essa coisa está sendo tratada no âmbito da Igreja Católica? Eu acredito que o primeiro passo é o fato da Igreja estar discutindo, né? Eram temas que a Igreja dizia não, não e não. Simplesmente se fechava. Hoje o Papa já se posiciona, né? Quando ele se posiciona, ele se posiciona em nome de toda a Igreja. Essa abertura para os casais de segunda união, né? E é uma realidade que a gente não pode negar nas nossas comunidades. Pessoas que vivenciaram um casamento que não deu certo, e que a gente aqui não vai entrar na discussão de por que não deu, mas essas pessoas têm o direito a ser acolhidas, a viver a sua fé na vida da comunidade. Ali que a Igreja dizia não, vamos acolher, ficar na dimensão, faça sua comunhão espiritual e pronto, né? Mas hoje o Papa já abre essa abertura, já dá essa abertura para que a Igreja possa discutir, possa estudar e dizer como nós podemos dar passos, né? como comunidade de fé, no gesto de acolher esses casais de segunda união. Um preconceito aos homossexuais também, vai nessa linha, né? Também, nessa linha também. Padre Cantor A Igreja Padre Nunes, como é que surgiu sua vocação religiosa? Eu sou que ainda menino em Almina Afonso, o senhor promovia algumas procissões na base da brincadeira, mas essa coisa foi ficando séria e o senhor acabou tendo a religião como uma missão de vida. Como tudo começou? Tudo começou no seio da minha família. Uma família simples, pais agricultores, mas uma família de fé. Uma família que se reunia diariamente às 18 horas, em torno de um quadro de Nossa Senhora para rezar o texto. E aí, no convívio dessa família, aos sete anos de idade, eu comecei a dizer que queria ser padre. Não entendia o que era ser padre. E a imagem que eu tinha de padre era o padre que era um holandês, que vinha de Patu para Almina Afonso uma vez por mês celebrar a missa. Era um padre já idoso, barrigudão, desdentado. E eu dizia, eu quero ser padre igual a padre Eurico, desdentado e barrigudo. Esse era o primeiro referencial de padre que eu tinha. E aos 14 anos, então, eu decidi dar um passo a mais, participando dos encontros vocacionais. Foi quando eu me defini entrar no convento dos Frades Carmelitas. Pois é, sua formação se deu entre Pernambuco e o Paraná, e o senhor se tornou um Frade Carmelita. Qual a diferença do Frade com o padre? Acho que muitos católicos gostariam de saber. Existe o padre, no caso os padres já de Ossese e Natal, só padre. Existem os padres Frades e existe só o Frade. O padre Frade é aquele que, como o padre de Ossese, celebra a missa. O Frade não celebra a missa. O padre Frade mora também no convento, como os demais, e faz os votos de pobreza, obediência e castidade. Então, no início da sua carreira religiosa, o senhor foi Frade Carmelita. E a ordenação, veio quando? Eu fiz todos os meus estudos na cidade de Curitiba, depois em Recife, filosofia e teologia. Fui ordenado no dia 10 de dezembro de 1998, pelo então bispo da Diocese Petrolina, que era Frade Carmelita, e fui ordenado na cidade de Almino Afonso. O senhor está em sintonia com o Papa Francisco, porque a mensagem dele é de abertura das igrejas para as populações, de modo permanente. E esse tem sido a característica do seu trabalho evangelizador, né? A sua missa da cura e libertação é um sucesso de público. Como é que o senhor define a sua missão evangelizadora? Olha, essa capacidade que não é minha, mas é Deus mesmo que capacita, que vai nos dando a graça, realmente, de entender que o nosso sacerdócio, ele tem que estar sempre a serviço, na direção do outro, no acolher o outro. Estou aqui na paróquia de Nossa Senhora Aparecida há mais de 25 anos. Logo que eu cheguei em Natal, eu assumi a paróquia. Em Neópolis. Em Neópolis. E logo no início, diante da receptividade da comunidade, da participação dos CIES, que tem sido uma participação crescente, a gente sentiu a necessidade, por exemplo, pelo apelo dos CIES, que gravasse um CD. Eles me davam aquelas fitas cassete. O padre, grava um cassete para mim, grave um cassete dessa música para mim. Daí nasceu a ideia de se gravar um CD. Estou no terceiro CD gravado. Depois vem essa experiência dos shows, show mensais, na festa de Padroeiro. E aí a gente vai vendo que a comunidade vai ajudando a gente a ser padre. Pois é. O padre Nunes já ganhou alguns concursos. E a mais bela voz, em raios de Caicó e Moçorão. Quando é que a música passou a ter um papel importante nesse trabalho em evangelização? Você citou aí que já gravou CDs, já participou de shows, né? Mas assim, quando foi isso? Se eu não me engano, até havia uma orientação do Papa João Paulo II nesse sentido, né? Exatamente. Por ocasião da celebração dos dois mil anos, do jubileu, né? Do nascimento de Jesus, ele conclamava a igreja ser uma igreja dinâmica, né? Uma igreja renovada no seu ardor. Foi daí que houve aquela explosão dos padres cantores, né? Já existia a presença muito forte do padre Zezinho, que eu acredito que é o Roberto Carlos da igreja, né? Pois é. É o grande referencial. Talvez o pioneiro, né? Pioneiro, é o referencial. E depois vem, surgiram outros padres a nível nacional e a nível local, né? E eu estou dentro desse grupo de padres que gostam de cantar, né? E sempre, desde criança, eu gostava muito de cantar. Foi quando eu participei do show da Mais Bela Voz, né? Com a voz, com a música Paloma Blanca e aquela de Ron Yvon, Tranquei a Vida. Lembro demais dessas duas canções que me deu o título de... Tranquei a Vida. A Mais Bela Voz de Mundo. Neste apartamento. E a Paloma, agora, lembra para a gente. Uma Paloma Blanca, passa no céu a voar. É isso aí. Muito bom. O senhor só canta ou chegou já a compor algumas canções? Não, eu só canto, né? Músicas de outros compositores, né? E gravei esses três CD com a autorização de todos os compositores, né? Mas ainda não me vejo compondo música, não. E qual a canção que mais lhe toca o coração, que toca o coração dos seus fiéis? A Chave do Coração. Canta um trechinho para a gente. Qual é a chave, qual é o segredo, que abre as portas do teu coração? Qual é a chave, qual é o segredo, que abre as portas do teu coração? Porque não falasse ele quer te ouvir, porque se escondesse ele está aqui, porque não aceitasse ele quer te dar, porque insistia em resistir, pois ele tem tanto para te falar, quer te amar, te perdoar, mas é você que tem que abrir o coração. Muito bacana. Parabéns. O Raid faz parte também desse trabalho evangelizador. O senhor tem tido essa experiência, gostaria de saber qual o papel do Raid hoje nesse trabalho, até porque o senhor hoje é uma das grandes audiências do Raid do Rio Grande do Norte. É, depois de Diógenes, Danta, Luiz Almir, aí veio Padre Nunes, né? Claro, o seu programa, imagina, ele tira o chapéu, reverencia e reconhece o valor do seu trabalho. A experiência no Raid é uma experiência nova. Eu digo, é uma nova paróquia que eu estou assumindo, né? É uma nova paróquia. Todos aqueles que estão ligadinhos na 96FM, diariamente na escuta do programa Fé na Vida, estão como se fosse dentro dessa paróquia, na escuta do que o padre vai dizer, não em nome próprio, mas em nome da igreja, em nome do Evangelho de Jesus Cristo. É uma coisa nova, desafiadora, né? O senhor está surpreso da audiência que tem e do alcance que essa mensagem passou a ganhar com o trabalho do Raid? Com certeza, né? E também é admirado com a minha perseverança nesse trabalho. O que é que é você? É um programa ao vivo, não é gravado, está lá diariamente como você, né? Que está há anos e anos, mas é um profissional, você já é o grande profissional por excelência da comunicação, referência a nível de Estado do Rio Grande do Norte. E a gente recebeu como um desafio essa proposta de Enio, né? Para estar conduzindo esse programa Fé na Vida, já estamos aí caminhando para o quarto ano e eu digo, eu vejo o programa como um espaço realmente aonde a igreja chega e diz, olha, em nome da palavra, leva essa força aos corações aflitos, abatidos, desanimados, desmotivados. É um momento de fé, é um momento de fé e eu digo, é uma nova paróquia. Nesse momento de crise, só se fala em crise no país ao longo desses últimos anos, até que ponto uma mensagem, até que ponto a religião, ela pode confortar e criar na pessoa coragem para enfrentar as dificuldades do dia a dia? Isso independente de ser igreja católica, mas as igrejas de um modo geral. Olha, a gente sente isso concretamente no programa, né? O número de pessoas que ligam, de ouvintes, pedindo oração por questão de desempregados, problemas de saúde, o atendimento médico, a carência da saúde e tantas outras situações que estão aí presentes na nossa realidade de cidade, de estado, de país, né? A carência dos vários segmentos da sociedade. E a gente sente que as pessoas dizem assim, ah, padre, essa palavra hoje, eu me identifiquei com essa palavra. Hoje, uma senhora dizia, esse evangelho me ajudou, porque o senhor diz que Jesus está pedindo que a gente acorde para a vida, né? Acorde para a vida. E aí diz, olha, como eu precisava ver isso? Eu estou mergulhado numa depressão, numa angústia e de repente o senhor me fez, com essa expressão, perceber que eu preciso acordar para a vida. Tomar a minha cama, levantar, andar e fazer a vida acontecer. Isso é importante. Muito importante, muito importante. Principalmente no final da nossa entrevista, padre Nuzio, eu queria lhe perguntar, como é que anda a fé das pessoas nos dias atuais? Em meio a tantas distrações, principalmente no mundo digital, e em meio a um momento em que a gente nota o enfraquecimento dos laços familiares, das famílias. O senhor identifica isso? Tudo isso tem refletido, toda essa realidade que você coloca, tem refletido na carência das pessoas. As pessoas estão mais carentes, né? Carentes e necessitados de uma resposta para todo esse maranhado, esse mundo de problemas e dificuldades que tem enfrentado. E a fé tem sido esse referencial. A gente sente que a busca de Deus, ela tem sido uma busca muito crescente. Tem pessoas que dizem, não, a gente está vivendo num mundo descrente. Não é verdade. Eu falo, a partir da minha experiência como sacerdote, do acompanhamento a uma comunidade de fé, onde a gente sente que isso, a fé tem sido um referencial, uma busca. O povo está com sede de Deus, né? Já que não acredita mais nas muitas instituições que estão aí, nos nossos políticos, no descrédito em que nós vivemos, a gente sente que as pessoas têm buscado muito a Deus, né? Na vida da paróquia, a juventude, né? O número de jovens que buscam a paróquia, que querem participar de um encontro, da pastoral da Crisma. Então a gente vive uma situação de carência, de dificuldades, mas uma situação assim, no âmbito da fé, eu digo, de muita esperança. É isso aí. Eu queria agradecer a entrevista, Padre Nunes, e pedir sua bênção, né? Independente do telespectador, da religião que professa, o importante é que a gente tenha alguma fé nas coisas, né? O abenço, por favor. Olha, Deus, que Deus abençoe a você, o seu trabalho, abençoe aqueles que nos assistem pela TV Tropical, né? E desejar a todos uma Páscoa feliz, abençoada, aonde Cristo possa ser essa presença viva, né? Vencendo todos os sinais de mortes que estão presentes na nossa realidade de cada dia. Feliz Páscoa. Amém. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa.